Começa amanhã mais uma edição do Curitiba Restaurante Week, um evento que deixa a gente com água na boca, né? E quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Beatriz Pozobon. Em Curitiba, 37 restaurantes participam do Festival Gastronômico, que acontece de 8 de novembro a 8 de dezembro. E é sobre esse evento que eu converso agora com o Hugo Zambon, que é sócio proprietário de um dos restaurantes participantes. Hugo, então explica pra gente como que funciona o festival. O festival é um menu completo. Ele tem a opção de entrada, de prato principal e de sobremesa por um preço único. Tem um preço que é servido na hora do almoço e um preço pro cardápio que é servido no jantar. E fala pra gente qual que é a vantagem disso, tanto pro consumidor, como também pra vocês, proprietários dos restaurantes. Olha, pro consumidor eu acho que tem várias vantagens. Primeiro, que ele já vem sabendo de um preço fixo. Ele tem a opção de conhecer muitos restaurantes, já sabendo o cardápio e quanto vai gastar. E também os cardápios são montados com uma vantagem em relação ao preço normal do menu da casa. Ele sempre tem um preço reduzido. O festival traz muitos novos clientes, então quer dizer, aumenta o fluxo de pessoas e aumenta pessoas que conhecem a casa, gostam. Aí também vai de cada casa que tem que se empenhar pra trazer o cliente de volta. E Hugo, o que vocês prepararam pra esse festival? Olha, nós temos alguns pratos tradicionais do nosso cardápio e fizemos algumas novidades também. Pro jantar, nós fizemos duas novidades. Um espaguete com frutos do mar, com a massa artesanal produzida por nós mesmos. E um extinco de carneiro com risoto milanês no próprio molho do assado. Muito bom, Hugo. Deu água na boca, viu? Muito obrigada pela entrevista. E pro pessoal que quiser participar do festival, conferir os pratos e os restaurantes participantes, é só acessar o site restauranteweek.com.br. A gente lembra que o festival começa agora, dia 8 de novembro, e segue até o dia 8 de dezembro aqui em Curitiba. E aí O que é isso?